Já está confirmado que o Warzone Mobile, na verdade, será um COD Mobile 2.0, como os rumores de meses atrás apontavam. Mas se um novo COD Mobile, digamos assim, será lançado, o que vai acontecer com o primeiro COD Mobile? Ele vai ser cancelado ou vai coexistir com o Warzone Mobile? Fica aqui comigo que tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal. E, manos, ontem eu fiz um vídeo aqui pra vocês sobre o vazamento do multiplayer no Warzone Mobile. Infelizmente, o YouTube não entregou muito bem esse vídeo, inclusive o link está aí no card. Então, se vocês quiserem dar uma olhada como que esse vazamento aconteceu, dentre outros assuntos se aprofundando nesse vazamento, o link está aí no card, tá? Esse vídeo aqui vai servir mais pra gente entender como que isso afeta o COD Mobile e como isso afeta até o próprio funcionamento do próprio Warzone Mobile. Porque vendo de uma forma mais emocionada, ótimo, o jogo vai ser completo. Agora, olhando de uma perspectiva mais técnica, digamos assim, vocês vão ver que nem tudo são as mil maravilhas. Então, pra evitar que o YouTube cague novamente com o alcance desse vídeo, deixa o like aí, cara. Se você for novo, se inscreve que é de graça. E como consequência, vocês vão saber de tudo que pintar de novidade sobre Warzone Mobile, Valorant Mobile, Rainbow Six Mobile. É só chocar o canal que tem novidades aí até umas horas pra vocês verem, tá? Mas isso aí, bora dar continuidade aqui com o vídeo. Primeiramente, como que isso deve afetar o COD Mobile, né? A parte mais óbvia é a tendência ao jogo perder jogadores. E eu sei que vocês já ouviram isso com o lançamento de jogos concorrentes do COD, né? Que o Apex Legends roubaria jogadores do COD, só que isso, por exemplo, não aconteceu. Porém, agora, estamos falando de dois jogos que são da mesma franquia. Por exemplo, acabou de ser lançado o COD MW2. Muita gente que tem condição de comprar o COD MW2, deixou de jogar o COD do ano passado e agora estão no COD MW2. É basicamente isso que eu tô falando. A tendência é que a galera migre de um jogo antigo pro jogo atual, pro lançamento. Isso é completamente normal. Mas sabemos que quando se trata de mobile, não é tudo tão simples assim, né? Tem muita questão de desempenho, por exemplo. Um jogo pode ser mais otimizado do que o outro. Então, isso, obviamente, afeta na escolha de qual jogo a galera vai jogar também. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Só que daqui a pouco a gente chega nesse propósito. Outro ponto que também afeta o COD Mobile é a questão de conteúdo. Só pra vocês terem ideia, vou fazer uma comparação aqui pra vocês, tá? Há um ano e pouco atrás, mais ou menos dois anos, o COD Mobile, ele se transformaria no Warzone Mobile, tá? Eu fiz um vídeo aqui mostrando vazamentos que estavam acontecendo no COD da Coreia, ou foi no COD da China, não sei exatamente. No COD Mobile, inclusive. Onde a gente teria a placa balística, a gente teria a Gulag, tá? Ou seja, o COD Mobile se transformaria no Warzone Mobile. Aparentemente, naquela altura do campeonato, a gente não teria um Warzone Mobile separado. O COD Mobile que se transformaria no Warzone Mobile. Só que depois surgiu o interesse da Activision de fazer um Warzone Mobile do zero, completamente separado do COD Mobile. Então, o COD Mobile que seria o Warzone Mobile, focou no Blackout. Justamente pro COD Mobile não influenciar negativamente no Warzone Mobile, tá? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Se vai chegar um Warzone Mobile principal, não vai chegar nada de conteúdo de Warzone no COD Mobile, cara. Isso já aconteceu e a prova é essa história que eu acabei de explicar pra vocês. Só que o COD Mobile não é o único afetado negativamente nessa história toda, tá? O próprio Warzone Mobile também é afetado negativamente. E eu posso falar pra vocês que ele é mais afetado negativamente do que positivamente. É claro que o ponto positivo é que o multiplayer será ótimo pra subir nível de armas, né? Até porque um modo, sei lá, TDM 6 vs 6, um Domination, não vai ter a mesma duração que um Battle Royale, né? A gente vai conseguir jogar várias partidas de multiplayer que vai ser tranquilo. Não vai durar muito tempo assim como um Battle Royale tradicional. Agora, temos pontos negativos, como por exemplo, mais conteúdo resulta em um jogo mais pesado. Muita gente comentou isso no vídeo de ontem e querendo ou não, é fato. Imagine o Warzone Mobile, que já deve ser pesado no fator desempenho, com mais modo de jogo, vai pesar ainda mais. Não apenas no quesito desempenho, mas também no quesito tamanho, tá? Então, é claro, tem essa consequência, né? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que o multiplayer será quase tão forte ou tão forte quanto o Battle Royale. Ou seja, é uma coisa que contribui pra divisão da comunidade, né? Vai ter modo multiplayer, vai ter gente no multiplayer e vai ter gente no Battle Royale. O terceiro ponto, querendo ou não, faz parte disso também, né? Que o jogo terá muitos modos de jogo. Só pra vocês terem ideia, no teste, que já acabou ontem, foram testados o modo Battle Royale, Blitz Royale, Mini Royale e agora vai ter o multiplayer também. Ou seja, o Battle Royale vai ser o tradicional com 120 players, o Blitz Royale, se eu não me engano, tem 75 e o Mini Royale tem 45. Ou seja, são vários modos de jogo e é óbvio, né? Se a galera for jogar esses modos de jogo, a comunidade fica espalhada. Ou seja, chegamos no quarto tópico, a divisão da comunidade, que resulta em quê? Partidas com mais bots. Porque eu, particularmente, não acredito que o modo Blitz Royale ou Mini Royale vai roubar muito o player do Battle Royale tradicional, não. Muita gente dá prioridade pro Battle Royale tradicional mesmo, com os 120 jogadores. Agora, o modo multiplayer, meus amigos, ele vai ser muito forte. Justamente porque a galera vai jogar muito, querendo upar as armas com mais facilidade. Muita gente não tá com tempo pra jogar uma partida de Battle Royale tradicional e vai dar prioridade para o multiplayer, justamente sabendo que também vão conseguir o Parais Armas por lá. Então, é isso que me preocupa, né? A divisão da comunidade resultando em partidas de Battle Royale tradicional, que é o foco principal, ou que seria, né? O foco principal do Warzone, com mais bots. E todos os jogos que a Activision chegou lá na Codenext e falou, ó, esses jogos aí mobile de Battle Royale tem bot pra caramba. Pois então, eles foram por esse mesmo lado. Colocaram multiplayer, colocaram Battle Royales menores, né? Com limitação de mapa. Só que no final das contas, a comunidade ficou dividida, o que resultou em bots pra caramba, cara. Então, eu espero que não seja o caso do Warzone Mobile, tá? Eu espero que toda a hype gerada em cima do Warzone Mobile, toda essa espera que a galera tem tido, né? Há anos atrás, com os primeiros rumores de um Warzone Mobile, realmente resulte em tanto player, a ponto de, mesmo com divisão, o jogo não ser afetado negativamente com o bot pra torta direita. Só que no final das contas, pra vocês que chegaram aqui e pensaram, poxa, será que realmente o COD Mobile, que terá os mesmos mods do Warzone Mobile, vai ser cancelado? Cara, pode ficar tranquilo, que não, não vai ser cancelado não. Inclusive, isso já foi confirmado, tá? Que os dois jogos vão continuar existindo, mesmo pós-lançamento do Warzone Mobile. Então, se você tem a sua conta lá, que gastou muita grana, ou mesmo que não tenha gasto muita grana, vocês curtem jogar, podem ficar tranquilos que o jogo vai continuar disponível. Como eu falei pra vocês, talvez com menos player do que era anteriormente? Talvez sim, né? Até porque estamos falando de jogos da mesma franquia. Então, a galera tende a partir pro jogo novo, como eu falei com vocês lá no início do vídeo. Porém, o jogo vai continuar existindo. Então, se é isso que te importa, pode ficar tranquilo, tá? E outro ponto, pra que o jogo precise continuar existindo e não seja cancelado, o COD Mobile no caso, é que o Warzone Mobile deve ser mais pesado que o COD Mobile. Ou seja, as pessoas que não terão a possibilidade de jogar o Warzone Mobile de forma razoável, terão que continuar se contentando com o COD Mobile, cara. Vai ser a válvula de escape. Quer jogar COD e o seu celular não roda o Warzone Mobile bem, ou não roda de jeito nenhum? Então, talvez o COD Mobile supra essa necessidade de um COD pra você. É claro que não vai ser a mesma coisa, porém, querendo ou não, os dois jogos são oficiais. Então, se serve de consolo, pelo menos um dos CODs vocês vão jogar, né? Pelo menos é isso que eu espero. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do canal. E comenta aqui abaixo, tá? Vocês que jogam o COD Mobile, vão continuar jogando o COD Mobile? Ou caso o seu celular rode, vocês vão migrar completamente pro Warzone? Comenta aqui abaixo, tá? Mas é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí